Fala aí meus queridos, aqui quem fala, é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bingo PvP E se você curte e quer que essa série continue, já vai deixando o like aí Vamos bater a meta de 10 mil likes pro próximo vídeo que eu sei que vocês conseguem E mano, você ainda não entendeu como é que funciona o Bingo até hoje? Então calma aí que eu vou explicar pra vocês As regras são o seguinte O nosso objetivo é abrir o maior número de Lucky Blocks e easter eggs espalhados pelo mapa Com os itens que conseguirmos, podemos trocar com o Herobrine por armas ou armaduras de um mod Ganha aquele que conseguir matar o inimigo 5 vezes Loki, Loki, você de novo por aqui? Tá com o meu? Ah amigão, você gostou de me chamar agora né? Eu gostei de ferrar com a sua vida né? Porque você sabe que eu só sei fazer isso com a vida dos outros Não, não, mas a minha você ferra muito mais mano Ô Loki, sabe o que eu tava lendo comentários esses dias aí? O pessoal tava falando que eu sei de cor os itens, que eu sei os easter eggs que são, que tem cada item Mas os easter eggs não tem nada a ver Como assim? Você sabe? Ah, entendi Ah, não tem nada a ver, mas você já sabe todos os macetes desse mapa aqui né? Não, macete não Eu posso tipo, falar pra você que por exemplo É... como eu posso explicar Eu sei os itens né? Porque tipo, os itens é fácil de pegar Pô, você quer que eu fale pra você os itens que precisa? Não, 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 mas olha só Eu sempre vejo você, eu vejo seus vídeos Você sempre tá numa mina aí, abandonada Eu não sei nem onde fica isso aqui no mapa Mas isso aí é só pra pegar redstone, não tem nada que presta aqui Ah, mas eu vejo você sempre aí hein Não, mas é pra pegar redstone Enfim, ó, se você quiser saber os itens, ó É dois ou três blocos de dima, dois de esmeralda e um de ouro, alguma coisa assim Pronto Ô João, você sabe que hoje eu vou fazer as perguntas né? Não, agora é sério mano, já até comprei O que? Tô de caçando Você comprou armaz... já comprou já tudo? Já comprei tudo Então você tá roubando Por que que eu tô roubando? Porque isso é impossível Olha o cara mano Eu sei que é possível e eu... não é possível Tu tá simulando que eu peguei no game mode? É, não estou simulando, eu tenho certeza Se você conseguiu, você pegou no game mode? Não, ô João, eu não sou desse cara, você me conhece mano Ah, você roubou? Já vi você tomando Lucky Potion aí? Nunca tomei Lucky Potion mano Já tomou Lucky Potion, já roubou? Não, hoje vale Lucky Potion né? Mas quando não valeu, os caras roubavam, tomavam Lucky Potion Ah, eu tomava mesmo? Você tava me ganhando e eu tomava Mesmo assim, ninguém nunca ganhou de mim Olha que já teve uns 75 bingo PVP nesse aqui já Sério, você é invicto até hoje? Invicto até hoje Só uma pessoa ganhou de mim E tipo, era a época que o bingo ele não era assim Ele era diferente Era a época que tinha parkour Ah, foi aquela época que eu tinha... ah, entendi Então, e depois disso... depois disso eu nunca perdi É porque nunca apareceu um desafiante ao seu nível E o bingo PVP que eu perdi foi tipo o terceiro ou o segundo Aí depois começou a entender a tua própria série e nunca mais perdeu né? Ah, não é entender né? É que a gente é bom mesmo Bom, deve ser bom Ué, se eu fosse ruim você ganharia de mim, mas nem você consegue? Então se eu sou... Não, mas é porque eu sou pior do que você, né? Essa é a diferença Não, é porque você é ruim mesmo É, eu sou um bostão mesmo, tô nem aí não Nossa, que depressão da vida mano É, mano, eu tô depressivo ultimamente Você tá depressivo? Por que você tá depressivo? Ah, por causa que a corona te deu um fora? Não, você vai começar com... para com isso, mano Para com isso o quê? Você sabe por quê? Para com isso o quê? O cara ainda fica dizendo esse negócio, mano A sua mãe viu o vídeo? Não, porque não... graças a Deus eu bloqueei o celular dela Eu vou conversar com ela Me desinscrevi no seu canal Eu vou conversar com ela Não, não vai não Ah, não vou? Ah, não, 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 vai sim, vai sim, vai sim Vai conversar, vai conversar muito com ela Não, Enderpeel Enderpeel Tô nem aí, você é muito bosta Afeta a minha moral Afeta a minha moral Afeta a sua moral? É, eu tenho uma moral Espeitada, né? Só falta Três blocos de De redstone Aí, o cara O cara falando tanto de mim Que roubava e tal Mas aí Mano, eu tô gravando Não tem como eu roubar O Zé Chororô Não Não Tem essa não Você rouba Ah, eu roubo Agora eu programo os easter eggs aqui Ué, então Seus inscritos estavam certo o tempo todo Eu programo easter eggs, gente Porque eu sou programador Agora eu faço mods Ué, não pode? Ué, eu não sei fazer esse É, porque se eu não sei, é burro, né? Porque eu sei Caramba É, eu sou programador Lock Programation Me chamavam de hobby Então tá na hora de você programar Então tá na hora de você programar Pra você ganhar Porque não tá rolando não Oi, pode falar Sabe por que que me chamavam de hobby? Por quê? Porque eu sou um robô Robô hobby Ah Por isso que você é feio Que a cara toda foi errada, né? Nossa, mano O cara leva pesado Até porque roubou, cara Ué? Coitado Eu tô sendo sincero Robôs são tão legais, mano Eu só sei que você tomou um... Ah, eu não fiz a... Ah, você tá miola Não entendi Eu não fiz minha pergunta Agora eu vou fazer Droga Droga Você achou que eu ia esquecer? Eu acho que sim, Ana Tá bom, então Eu vou fazer uma pergunta Bem de leve pra você Lock Tem que começar daquele jeito Tem que... Tem que ser daquele jeito Lock Fala logo Não Eu estou pensando Então pensa, então Não, eu tô pensando Eu quero fazer uma pergunta boa dessa vez Não quero fazer qualquer pergunta Quero fazer uma bem boa Ah, e tu achava que aquelas outras eram qualquer perguntas? Ah, não... As perguntas que eu fazia antes Não eram tão boas assim, não Ah, beleza Mas era horrível pra mim, então Não, agora eu tenho que fazer uma bem boa Uma bem boa pra tu se ferrar gostoso O João Ah, pode falar Você tá é muito ferrado Por quê? Você tá é muito ferrado, amigão Tá bom Não, que... Tu vai ver o porquê já, já Ai, ai Ai Não, eu só tô esperando Eu só tô esperando ouvir um negócio aqui pra mim E daí não é começar... Ah, eu escutei o famoso barulho, hein Da TNT, hein Tá, tá Tô te caçando Tá, pode me caçar Pode vir aqui Peitar eu Eu não Ah, agora eu corro Eu só quero... Mano, eu quero saber O que que eu pergunto pra tu Ah, a pergunta é se eu sou bonito Não, isso eu já sei que você não é Não Eu sou muito lindo, mano Meu cabelinho é de matar Você é muito lindo? Sou Ô... Ô, Loki Fala Vou te fazer uma pergunta Se você descobrisse Que eu menti pra você Bem feio Tipo, uma mentira bem grande O que que você faria? Uma mentira bem grande? É Ué, mano Eu sou muito sincero, mano Eu deixaria de falar com você por um tempo, mano Só por um tempo? Porque mentira... É, porque... É, mano O tempo cobra as feridas Então depois você... Depois você faria o que? Você esperaria eu pedir desculpa Se eu não pedisse desculpa? Ah, então... É, fica difícil Se você não pedisse desculpa Teria ser o tempo dobrado Ah, o tempo seria dobrado E o que que você tá fazendo no shiftzinho aí, João? Eu não tô no shift aqui não, tá louco? Não Então vem me pegar aqui, então Sai! Sai, ô filho do carapeta Sai! Ah, sai Eu quero te matar pelo menos uma vez Você não vai conseguir matar Tô com fogo no olho, mano Vem cá Mas é possível que você não vai morrer, mano Você tá com... Eu tô com o herói Com a pantera E você não morre Não É possível isso Eu vou te matar ainda Eu tô morrendo Eu vou te matar ainda Eu tô morrendo Eu vou te matar Que pantera é essa? A pantera... A pantera coelho de rosa Meu Deus Que pantera é essa que mata um outro cara? Agora eu posso comprar minha armadura, obrigado Calma aí Meu Deus, mano Que cara estratégico Calma aí Eu não posso... Eu não posso comprar Eu achei que eu tinha conseguido tudo a redstone Boa Boa Ah, mano Você já saiu Você sai muito rápido, João Você é muito rato Carra, então Vem cá Nossa, o cara tá me dando dano Vem cá Que isso, mano Vem cá, para de correr O que é a cor de rosa Eu não aposto, não, velho Olha lá, ele se matou Ah, é, mano Estratégia Ai, mano Caraca, mano O cara tá muito forte Que isso? Eu só sou inteligente Beleza, então Vamos ver sua inteligência agora Cadê você? Eu tô que nem Eu tô que nem uma pantera Caçando um rato Você é um rato Eu só tô atrás da minha redstone Cadê? Que pena, né? Eu tenho cinco aqui no inventário Opa Acho que alguém conseguiu, né? Que cara bostão, cara Que cara bostão, mano Que cara bostão Ele já tá comprando Sai 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 Você tá com pouca vida? Não Vai, pantera Corre, panterinha Droga Taêêêêêêê! Pois dá bem! Eu consegui! Eu sempre acreditei em mim! Tá, pode fazer a sua pergunta então. Caraca, mano! Eu nem sei que pergunta fazer porque eu tava tão... Sabe quando você vem sempre sabendo que vai morrer? Aí você... Ai... Ufa... Tá, beleza... Tá, faz a pergunta! Jãozinho... Deixa eu pensar, eu quero fazer uma pergunta boa também. Eu não quero fazer uma pergunta ruim Deixa eu ver, é porque eu já perguntei algumas coisas pra você Já nessa série aqui Então eu tenho que perguntar alguma coisa que não Não foi feita Aham Ah, não Não, não, não vale, mano Enquanto tá fazendo pergunta não vale Claro que vale, vale sim Não vale, mano Ué, você não pergunta logo, eu tô te apressando, vai Senão você vai perder a sua vez Ah, é, João, é, você Eu tô sabendo que você tá namorando, isso é verdade? É Viu? Aí, pessoal, pare de shippar ele com outra pessoa, a gente tá namorando Nossa, eu fui totalmente apressado agora, minha pergunta não era essa Vou ter que te matar de novo Você não vai conseguir mesmo com essa somação do Capirotos aí Nossa senhora Porque o Dédipo não morre? Ah, o poder do Dédipo é ser imortal? Mas ele não morre, ele morre Ah, sei não, hein Mano, por que você não morre? Eu tô morrendo já Você não morre? Porque eu sou pantera Que pantera é o quê? Ele tá me dando dando direito, pô Sério? É um pantera negra É, ué O cara só me mata o nada Ele tá com enderpeel, ele corre Você é mó bostão, mano Juro, juro Ah, você tava fazendo isso Você tava fazendo isso Ué, eu tava fazendo Por que eu tava sem armadura de herói? Agora que você não aguenta Você fica correndo Vem cá Vem cá Aí, ó Seu babacão Vem, peita aqui Ué, eu tô peitando Faz tempo Tu tá tomando dano? Você tá tomando dano? Tô Você não tá tomando dano? Eu não tô muito Engraçado, né? Parece que pantera é melhor que o dedo Não, pode até ser Mas você tá correndo Você é mó bostão, mano Eu tô trocando de dedo pra ficar batendo em você Você tá dando umas teleportadas, mano Que isso? Vem Vem O pantera é muito rápido Tá bom Rápido? É, eu tenho Eu tenho Speed, pô Aham Sabia não? Aham Tem, pô Speed e jump boost Mano, você morreu Pula alto Morreu Graças a Deus que morreu Meu Deus do céu, velho Você é muito chato Por que você tava triste? Ah, chato é você Sai fora Faz sua pergunta aí Seguinte O que aconteceu? O Esse Bosta aí Tá tendo uma tempestade lá na casa dele E ele tá meio zoado Então a gente vai voltar A última kill Que é porque Ele tá meio lesado Ele tá parado Ah, mano Esse ainda tá meio Eita, nós Eita, nós É, mano, eu tô meio mal ainda, mano Não, dá pra perceber Porque como você tá com Olha isso Olha isso Ah, Alok Dessa vez não tem choro Não tem choro nem vela Vou ter que matar seus dog Primeiro Ah, obrigado por me mandar Sentar Obrigado, tá? Obrigado Peita, peita agora pra mim Você nem consegue me ver Ai, caraca Ai, caraca Vai me matar Que sem graça Olha isso Você para no meio do nada Olha isso Só porque hoje eu tava melhor, mano Só porque hoje eu tava melhor Tava melhor Porque seu herói é mais forte Olha isso Olha isso Olha isso Você não Você sabia que você não parava de bater em mim Você me mata, né? Pronto, tchau Ai, eu vou morrer Não, já morreu Você morreu Morreu Literalmente Nossa senhora Nossa senhora Isso aí tá com delay mental Loki Olha lá, olha lá, olha lá Eu posso zoar ele no futuro Que não vai perceber Ô, Loki, você é feio Ó, fica vendo o tempo Que ele vai demorar pra responder Mano, eu não sou feio, mano É sim Viu, viu, viu Ele não tem defesa Ô, Loki, se você responder na hora Te dou um milhão de reais Oi Respondi, respondi Oi Não respondeu nem ferrando Caraca, mano Tá tão ruim assim Não, mas parece que tá melhorando Sei lá Dá nada não Pode fazer mais uma pergunta Loki Eu quero saber Eu quero saber Vamos fazer uma pergunta muito boa pra você Eu quero saber Se você Já cometeu algum crime Quero saber se você é um criminoso Não, não, mano Sabe o que eu falei que queria assaltar o banco no último Bingo PVP? Não Não cometi nenhum crime, não Tem certeza? Você nunca Você nunca pegou uma caneta, tipo No chão E perguntou E não perguntou de quem era Ah, isso é crime? É, é roubo Não é seu a caneta Então, isso aí eu acho que já cometi já Seu ladrão Agora eu vou ter que te matar de novo Desculpa, você tá todo largado Mas enfim, né Alguém tem que perder Alguém tem que pagar o pato Não sou eu Mano, você tá sumindo, velho Mas tu já me matou Mas tu já me matou três vezes Não, mas é que voltou agora Ah, meu peitoral Quebrou Ah, quebrou não Jogou no chão Você é meio retardado Não Não, ué O peitoral Ai, ele não sabe Isso, mano Meu peitoral saiu dos Ele não sabe mais nem o que ele tá fazendo Mas enfim Oloque Outra pergunta Fala É Quero saber uma pergunta Uma pergunta Pode falar Você é aquele tipo de cara Que usa sunga na praia? Ah, mano Eu uso sunga na praia E daí, mano Qual o problema de usar sunga na praia? Não, você tá me zoando Que você usa sunga, velho Não vejo nenhum problema, mano Credo, mano Não tem problema nenhum, mano Usar sunga Sunga é ridículo Não, não é nada O cara tá todo atrasadinho, velho Coitado Oloque Para de zoar, mano Fala Ó, eu vou fazer uma brincadeira com você Se você conseguir responder na hora Você ganha muito dinheiro Pode ser? Hum, boa, vai Aham Quanto que é 1 mais 1 vezes 2 vezes 2 Menos 1 vezes 0 Mais 3 Mais 5 Ah, pera aí Eu não sei nem como tá isso, mano Eu nem sei fazer isso Oloque, quanto é 1 mais 1? 2 Ele demorou pra pensar, viu, gente Oloque é burro Quanto que é 0 mais 0? Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Ó lá, Loki Morreu, coitado, menino Daqui a pouco ele fala 0 Eu tô falando, mano Não tá, não Ó lá Ele tá me jantando Ó lá, ó lá, ó lá Vamos esperar O que que ele vai falar daqui a pouco? Ah, mano Tá muito ruim aqui Tá chovendo muito Você não tá ligado Ó lá, o que que Daqui a pouco ele fala mais alguma coisa Tá trovejando Tá trovejando, legal O que que ele vai falar daqui a pouco? Ó lá, ó lá Mano, para de zoar O João é feião, mano Ó lá Ele não sabe nem o que que ele tá falando Ó lá, o que, mano? Ah, agora ele tá mais de boa Ó lá, a internet dele volta e não volta, mano Que negócio louco Ai, mas enfim Ele bem apertei de qualquer jeito Qualquer coisa Depois eu chamo o Loki Dou a revanche pra ele Mas enfim, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Clica no botão vermelho aí embaixo Se inscreve Aproveita e também Ativa as notificações Se você já é inscrito também Ativa a notificação, mano Que, ó Você não vai se arrepender Passa no canal do Lagadinha aí Passa no canal do Loki lá Mas enfim, mano Eu vou indo nessa Isso aí, isso aí Ó lá, viu? O cara tá até atrasado Enfim Me siga nas redes sociais E galera Não se esqueça de clicar nas duas imagens Tá aparecendo na tela, tá? Eu vou indo nessa Um abraço, João Até a próxima E fui! E fui!